Isso aqui que o doutor Enéas tava falando, ele tava mandando esse recado direto pra elite que comanda essa merda toda. Depois que todo mundo abriu os olhos e foi lutar por um Brasil de verdade, aí sim, ó. Ó como a gente vai, ó. Chega de beta na sociedade! Chega dessas pseus de mulher! Vamos lutar de verdade por um país foda! Pra criar uma geração de campeão de verdade! Olha o beta passando, olha a feminista! Para que o estilinho, tá! Sucumbido, subpa! Isso aqui é presidente, mandou papo reto em inglês pro mundo todo! Desafiou o sistema financeiro! Caramba! O cara mandou papo reto em inglês! Numa velocidade de 5 palavras por segundo! Olha ele falando inglês! Fala tão bem quando... Isso só fala, só! Esse cara fala pra caramba! O cara fala tão bem o inglês que parece que ele tá falando alemão! Olha lá! Mas não, bom é o Lula, né? O Lula que sabe falar! O Lula fala bem pra caramba! Bando de idiota! Começou trabalhando com nove anos de idade e quebrando pedra! Onde o cara chegou! Será que vocês conseguem ler ainda? Ou eu vou ter que ficar lendo pra vocês? Do nosso mundo físico, a so-called globalização! Lê pra nós, vocês estão de brincadeira! Aqui ele tá falando qual que é o problema a nível mundial, de toda a média que acontece... Quero que vocês vejam bem o que ele fala aqui! O bicho mata no peito e fala, nós do Brasil vamos romper com esse sistema, se chegarmos lá! O bicho manda na lata, sem medo, sem dó! Esse fato chega a nós pela mídia, como uma solução para os maiores problemas mundiais! 3 trilhões de dólares, isso quando ele fez, né? Isso foi gravado em 1998, né? Somente 2 a 3% se refere às atividades comerciais e industriais. Pra onde vai todo o resto desse dinheiro? Por outro lado, a grande maioria das transações financeiras é puramente especulativa. Como se dinheiro por si só fosse capaz de gerar mais dinheiro. O inglês que ele tá falando aqui não é esse inglês chulo, que você escuta em seriado. Que nego muda a palavra, usa umas gírias patéticas. Que é o inglês de verdade, esse aqui. Até os anos 70, eu não sei se vocês sabem disso, né? Ele fala aqui, ó. As regras de Bretton Woods eram seguidas. A transferência de dinheiro entre nações precisava de autorizações governamentais. A época ainda que o dinheiro era lastreado no ouro. Vai vendo. Havia uma taxa de conversão. A transação fixa entre as moedas das grandes nações industrializadas. O FED garantia que havia o equivalente em ouro na transação. Olha lá. Em outras palavras, havia restrições nas transferências de dinheiro especulativo. Ou seja, havia um controle. Vai vendo? Aí eu pergunto a vocês, que país que quebrou com esse tratado de Bretton Woods? Ai, um milhão de reais pra quem acertar essa pergunta. Um show do milhão, vai. A pergunta final. Quem quebrou o tratado de Bretton Woods de maneira unilateral? Somente porque tem o maior poderio militar. Estados Unidos? Dim, 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 dim. Parabéns, cafezinhos. É muito bom. É, foram eles sim. Em 1973, o governo dos Estados Unidos impôs uma ruptura unilateral e as barreiras desapareceram. O que que aconteceu? Aqui, ó. Reservas em ouro não são mais necessárias. Dinheiro não representa riqueza. É a própria riqueza. Emite papel pintado pelo banco. Comprar tudo com esse dinheiro que não tem valor. E é com esse dinheiro desvalorizado, esse papel que eles imprimem lá, seu Belpracê, que compraram todas as riquezas aqui do nosso país. Ai, rapaz, isso me deixa... Nossa, eu não tenho nada pra jogar. Eu precisava jogar alguma coisa aqui. Eu não tenho nada. Um grupo de instituições mundiais, o chamado Sistema Financeiro Internacional. E aí se inclui... FMI, Banco Mundial, Organização Mundial do Comércio, essa merda toda. Vai vendo? É isso aí que o presidente tem que bater de frente. Esse arrombado. Covarde! Bate de frente com quem é grande. Com quem acaba com o país. Com quem destruiu a nossa cultura, nosso sistema de saúde. Com quem destruiu a cabeça do povo. Pra eleger em mentecapto. É o império do dinheiro. O falso dinheiro, né? Essa cateva de banqueiro. Bando de... Vendido. Vão tudo queimar no colo do capeta. Enquanto aí os caminhoneiros tão se matando. Porque sem eles a economia não gira e não ganham nada. Os banqueiros tão cheios de dinheiro. Comendo caviar. E dando risada da nossa cara. Tão dando risada de você, ô geração 2000. Que nasceu nessa bosta desse ano. E já nasceu sem perspectiva nenhuma de vida. É com esse dinheiro falso. Que mega especuladores. Olha um deles aqui, ô. Ah. Ai, mas que seu... Eu queria tanto dobrar uma esquina um dia. Ai, sangue. Se eu dobro... Se eu dobro a esquina, eu vejo se arrombar. Esse aqui que é o dono da Vale do Rio Doce, ô. É dono! Pegou! A troca de nada. Ah, e detalhe. É esse que fica financiando o movimento de feminismo. De esquerda. De direito. Financia a ONG. Sabe pra quê? Pra, ó. Botar abobrinha. Na cabeça do povo. Pra fazer o povo ficar brigando. São esses caras aqui, ó. Que tem isso, ó. Eles investem pesado. Pra destruir a mente da população de um país. Esse é o trabalho dele. Só que tem muita gente que não quer saber, né? Acha que não. Que o negócio é Bolsonaro e Lula. Bando de mentecapto. Are willing to buy the real rich. Compram riquezas reais. Que que são riquezas reais? Petróleo, água potável, minério. Toda essa merda. Indústria. Tu compra tudo. E no Brasil? No Brasil, eles estão vendendo as dúzias. Todas nossas companhias estatais estratégicas. Estão doando todos os nossos recursos estratégicos. Incluindo a companhia Vale do Rio Doce. Maior mineradora de ferro do mundo. Por apenas 3 bilhões de dólares. Não é só mineradora de ferro, tá? Lá existe todo tipo de minério que você imagina. Não é só ferro que tem lá, não. 3 bilhões de dólares. Pra um idiota, uma pessoa que nunca estudou nada sobre o que acontece no país, acha, pode até achar que 3 bilhões é uma quantia alta de valor. Isso aqui é o equivalente a menos de 0,5% do valor estimado. No Brasil, nós temos as maiores reservas do mundo. Não é do Brasil, não é da América do Sul. Do mundo. De nióbio, titânio, quartos de primeira qualidade. Esse computadorzinho que você tá usando aí, ô seu imbecil. Essa televisãozinha bonitinha que você tem na sua casa. Era pra tá sendo fabricada aqui, ó. Gerando emprego aqui, ó. No Brasil. Mas sabe com o que é feito isso daí? Com quartos de primeira qualidade. Sabe quem fabrica essa merda? Estados Unidos. China. E aí eles vendem pra gente pelo preço que eles querem. E a gente doa pra eles essa porcaria. Nosso quartos foi tudo pros Estados Unidos já. Depois fala assim. Por que que a indústria do Brasil não cresce? Por quê? Como vai crescer? Somos o maior produtor de ouro da América Latina. Tem um subsolo mais rico. Do planeta. We have the richest subsolo in this planet. Estamos vendo nossas riquezas sendo drenadas a preços aviltados para os países industrializados. Presidente Clinton, durante a reunião das Américas em Santiago, recentemente disse. The summit of the Americas in Santiago. Olha o que ele disse. Your prosperity. Sua prosperidade levanta a nossa. Nossa prosperidade levanta a sua. Será que isso é verdade? Você acha que o Brasil é próspero? Essa aí que é a globalização? Essa aí que é a globalização? Isso é verdade? Desde os estados brasileiros de Américas e Minas Gerais, nós carregamos milhões de tons de manganês, vendidos por preços insignificantes. Agora, nesses estados brasileiros, o que que tá sobrando só no nosso país? Buraco. Tá acabando tudo. Só ainda não acabou tudo, porque tem muita coisa. Mas vai acabar. Ah, que beleza. Enquanto o quê? O quê? Olha lá. O manganês nosso tá na Pensilvânia. Olha lá. Faz parte agora do inventário estratégico dos Estados Unidos. No futuro, teremos que pagar o preço que eles determinarem desse minério. Não é nem do minério. Vai ser do produto final do minério. Deixe-me chamar sua atenção para outro fato. Nós somos notoriamente o país mais rico do mundo. Enquanto o quê? Ao menos em um estado americano, é necessário a desanilização da água do mar para conseguir água potável. Um estado. Nós temos 21% da água potável do planeta. Somos o quinto país em extensão territorial. Nós recebemos energia solar o ano todo, por todo o país. Ou seja, nesse nível, se nós vivêssemos num país sério de verdade, a Petrobras já não seria mais uma mera indústria focada em petróleo, em furar poço para achar petróleo. Já seria uma empresa energética. Uma empresa de energia. Que leva energia para o mundo. O Brasil seria campeão. Seria o único país com essa potência. Que tem essa vantagem de utilizar o poder do sol para captar energia e gerar esses óleos. para substituir todos esses combustíveis que poluem a atmosfera, que não presta para nada. É mais caro, é uma desgraça. Permitindo que o Brasil obtenha sua independência energética. E isso é independência. Vocês têm noção do tanto de emprego que seria gerado? Vocês têm noção de como que isso movimentaria a indústria? Como que aqueceria a economia do país? Não temos portos gelados. Não temos terremotos. Não temos furacões. No entanto, dois terços da nossa... Eu vejo essas coisas e eu fico louco. Dois terços da nossa população vivem em uma condição inaceitável. Metade disso vive em absoluta pobreza. E outra na absoluta miséria. O governo brasileiro paga aos credores internacionais e seus representantes brasileiros, esses bandos de bandido, representantes do sistema financeiro que aqui trabalham, aqui dentro do nosso país, metade da receita bruta da União. Isso significa 5 bilhões de dólares por mês. Somente como juros. Isso aqui em 1998, tá? Hoje esse valor aqui é astronômico. Já era astronômico nessa época. Venderam a Vale do Rio Doce por 3 bilhões. Com 3 bilhões você não consegue pagar um mês de juros pra banqueiro. Dinheiro que não presta pra nada, só pra encher bolso deles. Será que vocês conseguem entender a dimensão da gravidade que é isso? Vocês estão começando a entender por que esse país vive na miséria? Miséria industrial, miséria empresarial, miséria cultural, miséria na saúde, na educação. Será que vocês começam a entender a raiz do problema? Então parem de uma vez por todas de ficar brigando por políticos, seus idiotas. Briguem pela verdade. As dívidas internas e externas, juntas, representam hoje a cifra astronômica de meio trilhão de dólares. Hoje isso daqui deve estar na casa dos 4, 5 trilhões. O esquema de dívida do país, do Brasil, é um esquema impagável. Nunca vai pagar. Isso é agiotagem pura. É o método que o sistema financeiro utiliza, o método de bandido, pra escravizar a nação. E ficar sugando-a. O governo mantém artificialmente estável a moeda nacional, escondendo o crescimento desordenado. Claro, você não vai ver no jornal aparecendo essas coisas. O jornal não fala isso. No que se escuta no Brasil? Ah, a economia tá estagnada, tá estável. É sempre as razões, sempre uma merda. Basta olhar pra realidade. Basta você olhar pro poder de compra do povo, que cada vez diminui mais. Basta você olhar pro desemprego, que aumenta cada vez mais. Basta você, qualquer setor, educação, saúde, indústria, tudo uma merda, só piora. Promovendo a destruição de todo o parque industrial do país. Claro! Não tem aquecimento da economia. O que acontece com a indústria? Sucumbe! Aí o que o empresário vai fazer com o dinheiro dele? Ele vai aplicar no investimento? Óbvio que não! Ele vai aplicar na especulação! Ele quer ganhar dinheiro! O empresário não é culpa do que tá acontecendo. Ele é só vítima do processo. O cara tem duas opções. Eu vou investir no país? Investir no quê nesse país? Não tem nada. Eu vou investir na especulação? Importações em massa de produtos industrializados até alimentos. O Brasil teve uma época... Até hoje faz isso. Importa até batata frita. Ou seja, você aí, ó... Geração 2000, geração Xandão, qualquer geração. Nós somos tão imbecis que não temos a capacidade de fritar uma batata pra vender. Até isso, o país compra de fora. Tá de brincadeira comigo, né? Assim, isso é uma grande piada, né? Brasil importa só quinquilharia. Não precisaria importar 99% do que importa. Olha o cara que deveria ser presidente que... Vocês não têm noção disso daqui. E isso aqui que o doutor Enes tava falando, ele tava mandando esse recado direto pra elite que comanda essa merda toda. Ou seja, esse teatro maquiavélico que é feito todos os dias pra enganar as pessoas enquanto que eles enchem o bolso com as nossas riquezas. Bateu no peito e falou, olha aqui, ó... Nosso partido PRONA insurge-se contra este processo. É imperativo um novo Bretton Woods. Ou seja, é necessário que se faça um novo acordo. Mas, como não temos as condições para impor tal acordo no cenário internacional, claro que não. O Brasil sucumbido desse jeito vai exigir o que no cenário internacional? Não tem bosta nenhuma com as forças armadas sucateadas. Vai impor o que no cenário internacional? Os Estados Unidos, por sua vez, quebraram o acordo de Bretton Woods de maneira unilateral. Sem pedir permissão pra ninguém. Pra nenhum dos outros países. Foi lá e quebrou. Se a gente vai imprimir o nosso papel pintado e vamos comprar o que a gente quiser. E quero ver quem vai bater de frente. Porque a gente tem poder militar. Ah, globalização. Sua prosperidade levanta a nossa. Idiotas. Conversa de mentecapto. E como dispomos em nossa pátria tudo o que necessitamos para a sobrevivência, só há uma opção. Isso aqui não é brincadeira. Esse cara aqui amou o seu país de verdade. Esse cara, ele deu a vida dele pra tentar fazer você aí, ô geração 2000, viver num país melhor. E você tira sarro dele. Você tira sarro da barba, do óculos dele, do jeito que ele se expressa. Bando de idiota. Vocês gostam de Lula, de Bolsonaro. Vocês são os imbecis. Eu tenho vergonha de vocês. Olha aqui, ó. Só há uma opção. Para não naufragarmos. Nós vamos romper com o sistema financeiro internacional. Tem noção do que significa isso aqui? Nós não vamos mais aceitar essas extorsões. Especulativas. Especulativas. Sentaremos à mesa como gente grande, à mesa de negociações, e imporemos nossa soberania. Nossas matérias-primas terão o preço justo. As taxas de juros que nós pagaremos serão as mais baixas possíveis. Como eles fazem lá fora também. Essa é a única maneira de proclamar nossa independência econômica. Ponto. Tudo ou mais que é dito por Bolsonaro, por Lula, por Ciro Gomes, é eufemismo. É conversa fiada. Esse aqui é o papo reto. Sem nenhuma curvinha. Esse é o papo reto. Obrigado muito. Dá ali, doutor Enéas. Ainda bem que você surgiu nesse país. Olha. Aí depois, aqui ó. Aí depois só dá nós lá, ó. Depois que todo mundo abriu os olhos e foi lutar por um Brasil de verdade. Aí sim, ó. Ó como a gente vai, ó. 48 de bíceps. Na marcha. Marchando. Não é um bando que a gente vai. A gente vai marchando pro congresso. Chega de beta na sociedade. Chega dessas pseudo-mulher. Que quer saber de vender o corpo. Vamos lutar de verdade por um país foda. Pra criar uma geração de campeão de verdade. De seres humanos que botam o melhor à tona. Aí não o pior. Marchando com o Valdeber. Olha o beta passando. Olha a feminista. Olha o Sterling. Tá. Sucumbido. Supa. Ah, Lula livre. Tá. Sucumba. Foco. Foco no objetivo. Bate no peito. Foco. É lá que a gente vai. Uma bandeira levantada atrás do Brasil. E outra do Doutor Enéas. Chega de bandido. Todos presos agora. Fernando Collor. Fernando Henrique. O Pinho. A Dilma. Vai tudo apodrecer. Pra frente. Avante o soldado. Caralho. O parceiro lá atrás sucumbiu. Tão atacando a gente. Pega a trem bolona, porra. Pega nele. Tá. Yeah. Levantou. Mancha de novo. E é assim que eu me despeço de vocês. Vai todo mundo pra puta que pau. Quem foi pra essa merda aí. Das ruas de São Paulo. Falar um monte de bosta. Vocês não lutam por nada. Vocês acham que lutam. Agora. Tchau. Obrigado. Eu vou tomar um banho. E tomar uma água. Tá ligado? Porque eu tô estre... Olha aqui. Eu tô estre... Eu tô... 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri